Salve, salve meu povo! Mais uma vez estamos aqui no Bate-Papo, hoje uma artista especial, artista referência na região, Dani Almeida, seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo e é um prazer receber você aqui. Prazer todo meu, oi galera, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, Wagner, muito obrigada pelo convite, programa bacana que você está abrindo, é uma oportunidade para a galera estar mostrando o seu trabalho, né? E vamos falar de tudo um pouco hoje, da vida de Dani Almeida, para vocês conhecerem um pouquinho mais, além da artista, da pessoa também, né? Exatamente, então já aproveita a deixa e já fala um pouquinho de Dani Almeida, como que você começou a ter esse gosto pela música e como você chegou nesse patamar do nível tão bacana que todos adoram? Então, assim, de uma forma geral, a música sempre fez parte da minha vida, principalmente o sertanejo, nas madrugadas da vida aí com a minha mãe e eu comecei a me interessar pelo violão aos 12, 10, 12 anos. Ganhei meu primeiro violão aos quinhas e usava muito violão emprestado, não tinha condições de comprar um violão e fiz a aula de violão até enquanto a minha grana deu, depois fui aprendendo as coisas, tentando desenvolver música. Na verdade, quem me descobriu na música foi uma professora de história minha da escola, o nome dela é Nissinha, inclusive eu vou mandar esse programa para ela ver. Com quantos anos você com ela? Com 12 anos. Na escola? Na escola. Através de uma apresentação da escola que ela falou que era para a turma inteira participar e ela falou que a minha voz se destacou no meio pessoal e colocou eu para me apresentar sozinha e eu tremendo, nunca tinha enfrentado pessoas. Foi assim, bem difícil no início, não tinha tempo. Eu era uma menina muito tímida, a música me ajudou muito nessa questão também. A partir daí eu comecei a participar dos festivais estudantis da minha cidade, sou de Capelinha, para quem não sabe, e comecei a participar dos festivais estudantis e comecei a fazer alguns trabalhos em igreja, cantar no coral de igreja ou louvor de igreja evangélica. E aí eu comecei a cantar em casamentos, fiz muitos casamentos, graças a Deus todos os casais estão lindos ainda. Sou uma ótima casamenteira, quem quiser convidar a gente para casamento aí, ó, sou pé quente, viu? Aproveitar, aproveitar, deixa e já anuncia aí. Já fiz casamento em turma alinha, né, inclusive. Anuncia também o final de ano chegando aí, a cartonização, é. Exatamente, a agenda eu ainda tenho algumas datas, graças a Deus, já está bem preenchida, graças a Deus, o trabalho está fluindo bem. Tanto aqui em Turma Almeida, quanto em Capelinha, tem em Angelândia também, tem o show agendário, mas tem algumas datas, se você tem interesse de fazer confraternização da sua empresa, ou uma festa com a sua família em casa, é só chamar a Daniel Almeida que vai ser o prazo. Bacana, podia aproveitar então e mandar uma palinha para a galera aí, né? Só finalizando a questão da história da música na vida de Daniel Almeida, é, depois dos festivos, dos casamentos, eu me mudei para a cidade de Anuália, que é uma cidade que eu amo demais, fui fazer faculdade, inclusive de formação, sou engenheira agrônoma também, mas não estou exercendo, a música fala um pouco mais alto no meu coração, e fui fazer faculdade lá, naquela oportunidade ou necessidade, de estar tendo uma renda e tal, porque estudante é quebrado, você sabe disso, é mais fora da minha cidade, né? Nossa, a gente tem essas dificuldades. Eu comecei a tocar em barzinho, já cheguei a tocar 4 horas para ganhar 50 reais, coisas bem... Esse primeiro showzinho, quantos anos? Show mesmo, pra valer? Show de bar, porque eu tiver mais de duas pessoas assistindo... Ah, 18 anos, eu demorei um tempo, não, tem 23, 24 anos. Demorou um pouco, né? Já tenho uma carreira de mais ou menos 10, 11 anos, com barzinho, com festinha, essas coisas. e que agora está se tornando uma coisa mais profissional, estou fazendo um investimento em uma coisa mais profissional. E aí, voltando em Januário, comecei a trabalhar aqui na região e está esse trabalho aí que vocês estão vendo. Bacana, chegou lá. Mas hoje você reside em Capelinha, né? Você nasceu em Capelinha, saiu e voltou para o Capelinha. Mas nós estamos querendo trazer você para a Turmalina. Pois é, já sou meio turmalinês, sou meio em Minas Noves também, minha mãe é de Minas Rosa. Tem um carinho muito grande. Sim, geral. Em Tamarandiva eu já fiz muita coisa também, tem uma cena bacana lá, assim como aqui em Turmalina também. Estou até querendo olhar com o pessoal de Turmalina, tem umas casas novas aqui, fiquei sabendo, uns lugares bem legais, para a gente estar trazendo o show de Daniel Almeida para cá de novo. É, você está sempre presente, né? Não pode, tem que estar no roteiro Turmalina. Com certeza, com certeza. Você tem um projeto mais ambicioso, assim, de tentar algo lá fora, Belo Horizonte, São Paulo, nos grandes centros? Ou você já chegou a fazer esse teste? Não, na verdade, ousar tanto assim, eu ainda não ousso. Você está pronta, né? É, eu acho que é a próxima etapa. Eu acho que a partir desse momento que vem o lançamento de música, uma coisa mais profissional, a próxima etapa é justamente essa. Buscar um público maior, o público do interior, ele é fiel, mas é um público pequeno, a gente quer atingir coisas maiores, né? É, claro, porque... Ele também tem que ter, conseguir monetizar isso de boa forma, né? Exatamente. E eu vou estar na ativa. Se surgir essa oportunidade de estar gravando fora, ou passar essa música para algum cantor de renome nacional, vai ser perfeito. Você tem uma estratégia já para trabalhar com essa música? Tem uma profissional excelente que está me orientando, fazendo assessoria artística, a Bia Carlos, ela também é de Capelinha, mas trabalha muito na cidade de São Paulo, com artistas nacionais, inclusive artistas internacionais. O grupo dela é um grupo muito grande, e ela está me dando essa força, me assessorando, para que as coisas aconteçam da forma correta. Eu acho que o próximo passo que ela pode te ajudar é você abrir um grande show, por exemplo, em uma cidade grande, isso aí vai te ajudar bastante, né? É, inclusive ela quer promover festivais de música aqui na região, especialmente em Capelinha, de repente trazer aqui para a Turmalinha, o pessoal gosta muito, alguns festivais de música com artistas de São Paulo, seja pagode, rock, e ela está pretendendo trazer esses festivais no ano que vem. Provavelmente vai existir um favorecimento para artistas regionais que queiram estar nessa cena aí. E aí eu vou estar lá agarrada. É, eu espero que ela também consiga te levar para, né? Para os vários, para que você consiga decolar, que você já está pronto, né? Para não estar por isso. Está preparada. Então é só oportunidade, a cada vir, né? É, a gente demora despertar um pouquinho, né? A gente tinha conversado sobre isso. Por que não antes abrir um canal no YouTube? Por que não antes gravar uma música mais profissional? Acho que chega um momento que dá o start, que você realmente sabe o que está querendo. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam esperando um momento perfeito. Um momento perfeito é você fazer o melhor que você tem hoje. Um momento perfeito é dar o primeiro passo, na verdade. Às vezes é uma live que você grava em um showzinho que vai estourar e vai levar você ao topo. Então acho que as redes sociais estão aí para ser usadas e vale a pena, entendeu? Não tem um custo tão grande, né? Não, é mais orquestra de iniciativa, né? É, visualizar a oportunidade ali e vamos trabalhar em cima. E todo mundo começa assim, né? Devagarzinho. É, então... E vamos tocar uma música só para começar, para mostrar para o pessoal, porque agora esse vídeo vai para o mundo inteiro, né? Então... Não sei, esse é o objetivo. Vamos fazer aqui a música de lançamento. Foi lançada na terça-feira, a música Futuros Desertos. É... Uma música que eu compus já há mais de 10 anos. Deixa ela para a próxima fase. A próxima fase. Vamos fazer aqui Astralanta de Mar, que é uma música que eu adoro. A lua inteira agora é o manto do negro O som das vozes no meu rádio São quatro cintos do escuro deserto do céu Quero um machado para quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o tolo Vou chorar sem medo Vou lembrar de um tempo De onde eu via o mundo azul Só um textinho para a galera A gente conversa mais um pouquinho Meu principal patrocinador é o Congelados do Ney Há muito tempo eles apoiam o meu trabalho Na pessoa da Janine Neves, o Ronan, o Ney É um pessoal que está sempre comigo Sempre dando uma força enorme Quero mandar um abração para eles Congelados do Ney Patrocinando aí Inclusive eu trouxe uns produtos Para a gente sortear para a galera Aí a galera teremos sorteio A gente vai ter sorteio de produtos maravilhosos É uma linha muito grande Se vocês quiserem acessar Arroba Congelados do Ney Uma linha muito grande De salgados, aperitivos Para todas as ocasiões Tem uma representação gigantesca Em todas as cidades da região E em outras regiões também Congelados do Ney sem fronteiras Ele atende muitas cidades Em todos os mercados da região Você encontra Congelados do Ney E a qualidade é É isso aqui É excepcional, exatamente Vamos dar uma olhadinha na página Né Ney Isso Uma fábrica Com todo o controle de qualidade Bem estruturada Eu trouxe essa coxinha para vocês E o galera Maravilhosa Quero falar desse lançamento também Está sendo lançado hoje O croquete de carne Com requeijão cremoso Inclusive está tendo uma degustação Lá no supermercado Farnese de Rapelinha Com congelados do Ney Degustação E é isso aí Uma infinidade de produtos Lasanha Padinha de frango Tem de tudo Pão de queijo Qualidade fantástica Gente, vale a pena Viu? E vocês que estão acompanhando A gente vai fazer sorteio de dois kits Do Congelados do Ney Tá bom? Presente aí do Congelados do Ney Para a galera do seu canal É aí ó Não só do meu Para os nossos seguidores Vamos criar o regulamento aqui Para você que quer participar Do sorteio de dois kits Vamos fazer para dois ganhadores Um kit para cada Para ter mais ganhadores Para você ter mais oportunidade de ganhar Então para você concorrer a dois kits Vamos voltar lá Para você ver qual é o salgado que está no kit O kit tem o croquete de carne Com queijo Que é esse lançamento Sobe um pouquinho É muito bom Já experimentei Experimentei todos os produtos Eu sou fã E a coxinha com catupiry Tem ela tanto com como sem Eu trouxe um kit de cara Em cada kit tem dois pacotes Para você que quer concorrer A um desses kits Basta me seguir No Instagram Wagner Castro Oficial Seguir Daniel Almeida Daniel Almeida Oficial E Congelados do Ney Congelados do Ney No Instagram Isso aí Para você concorrer Segue Wagner Castro Oficial Daniel Almeida Oficial E Congelados do Ney Do Ney Beleza? Fazendo esse procedimento aí Fazendo essas etapas Você estará concorrendo A um kit de salgado E salvar o final de semana aí Demais Vamos fazer o sorteio Na segunda-feira É Vou fazer uma live A Daniel Almeida de Capelinha Eu aqui de Turma Alina A gente vai fazer mais uma live Para ela Tocar umas duas músicas Para vocês Não está combinado não Eu estou garantindo aqui Não, pode contar comigo Com certeza E aí a gente faz O sorteio ao vivo E anuncia os ganhadores Beleza? Dani, vamos seguir o papo? Vamos lá Você está com a música nova, né? Música nova É Futurus desertos Uma promessa que eu estou colocando Nas mãos de Deus E também nas mãos de vocês Que tem que seguir Acompanhar o lançamento Já está no YouTube Está no Spotify Está no Deezer Está na Rezo Está em todas as plataformas No Instagram Todo mundo consegue Os stories Você consegue compartilhar Você consegue Inclusive Pegar a sua foto Lá no Instagram E colocar a música De Daniel Almeida É só procurar Tudo bonitinho Show de bola Galera Não custa nada Você Apoiar o artista local Apoio para os artistas De nossa região Basta você compartilhar Com os seus amigos Às vezes você tem amigos Em outra cidade Ou em outro país E você vai conseguir fazer Com que a música dela Circule o Brasil todo E ajudando Que faça com que A música faça sucesso Porque Daniel Almeida Está preparada Está pronta Para alcançar Novos ares Vamos dar essa força Beleza? E aí O que você está achando Nos primeiros dias De lançamento A galera tem O apoio está sendo Lindo demais De toda a região Estão recebendo Muito apoio O pessoal de Januário O pessoal de Belo Horizonte Tem muitos amigos lá Estão repassando Para outras pessoas também Através de programas Como o seu Que a gente está participando aí As rádios Estão apoiando também Então o pessoal Está seguindo Curtindo Colocando a música Para tocar no Spotify No Youtube Marcando Daniel Almeida Mandando story Coisa mais linda Estou muito feliz E mais uma vez Agradeço Já agradeci lá No meu Instagram Agradeço a todos Que estão participando E continue compartilhando Você que já participou Já ouviu Que está curtindo demais A música Tem amigos Que mandaram para mim Que já sabem A letra da música Inclusive Estão cantando Que a música Que a música Além de ser bonita Ela tem uma energia Maravilhosa É uma composição E também O refrão Ela é Ela é grudenamente É Ela é aquele chicletinho Comercial Ela tem aquilo Que precisa Para a música Fazer sucesso Com muito carinho Muito carinho Mesmo Compartilhem Com as pessoas Que vocês sabem Que não são aqui Da região Que não conhecem O meu trabalho Mandem para a galera Fora do país Todo mundo tem direito De ouvir Essa maravilha Não é porque É a minha música Não Deus inspira A gente Certas coisas Que a gente não sabe Como que a gente faz E eu quero compartilhar Isso com todos vocês Vamos pesquisar ela aqui Para a gente Ouvir como que ficou Ela gravada Você vai tocar ela Daqui a pouco Porém Ela está com mais acompanhamento Sim Foi uma produção Do João Cazá Que é um grande Produtor de cabelinha Produz uma galera Muito massa Aqui na região E em Belo Horizonte Também Um grande amigo meu E fez um trabalho Lindo demais Foi muito curioso Na parte dele Quem participou Com você na gravação? O produtor É o João Cazá Cantor Cantor Compositor Ele tem Uma equipe Que trabalha com ele Que faz Algumas partes Estudios instrumentais E também Ele também Vai com violão E tal Ele é multi-instrumentista Estúdio profissional Muito profissional Já temos Uma quantidade Bacana De visualizações Mas a gente Precisa mais E galera E aí galera Vocês procuram no Youtube Daniel Almeida Futuros Desertos Aproveita e acompanha ela Lá no canal Se inscreva Curte e compartilhe Logo, logo vai ter show De Daniel Almeida Aqui no Turma Alina E assim que a gente Tiver fechado Eu vou convidar A todos vocês Vocês vão gostar muito Qualidade O Wagner já viu no show O Malina já conhece você Já tocou na piscaria Algumas vezes Muita gente aí já conhece o trabalho Eu estou muito orgulhosa Muito feliz Eu fiz uns vídeos aí pagando os bicos Comemorando no meio da rua Que a música estava tocando na rádio É muito especial Muito legal A sensação muito boa Sabe E isso aí é um trabalho Que a gente quer entregar Com qualidade Com as pessoas Não fazer as coisas de qualquer jeito Não fazer as coisas profissionais Porque o público merece isso Por isso que a gente investe Até para o que você tente Para depois que você fazer Você saber que você faz tudo O que era possível Para tentar Uma carreira Que te banque Hoje você É música É profissional Mas muitas vezes Tem que ter Você já tem outros trabalhos Para ajudar na renda Sim Porque profissionalmente mesmo Minha cara é música Eu falei Eu sou agrônomo Mas é um exército E tem outros trabalhos também Inclusive quero citar aqui Minha parceira de trabalho De vida Lucilene Vieira Lucilene Transista Quero pedir o apoio de vocês Também lá na página dela Lucilene Transista Faz um trabalho lindo Com tranças Box braid Dread A galera que gosta de um dread Para ficar no estilo Aí a gente trabalha também Inclusive estamos dando um treinamento Para uma moça De turma A Lina está representando O nosso trabalho aqui também Show de bola O pessoal procura E às vezes não tem disponibilidade No Instagram dela tem Alguns modelos? Tem tudo Pode dar uma olhadinha aí Tem muita coisa bonita Lucilene Transista Galera Vamos seguir lá E você menina Menino Que quer dar um up No visual Final do ano Final do ano Apesar que a agenda dela Está lotada Está lotada A agenda lotada Horário só a partir de janeiro O pessoal quer fazer cabelo No final de ano Vai ficar no estilo Procura em novembro Tem gente que marca em outubro A Lucilene Transista Trabalho muito bom Essa aí A menina é muito guerreira Isso O trabalho dela é muito bacana Tem todo o material Essa é a nossa aluna de hoje Aprendeu a fazer box braid A box braid é uma trança De linha ou de jumbo O jumbo é um cabelo orgânico Tem todo tipo de coisa Que você pode imaginar Muita coisa bonita mesmo Cabelo cacheado As meninas querem colocar o cabelo O cacheado bocoso A diferença é na região Ou uma trancinha mais delicada Os meninos gostam muito Dessa trança raiz E essas tranças coloridas Faz também Toda modelo Todas as cores Pessoal Tudo colocado pela Lucilene Vieira E eu sou assistente dela Parabéns Lucilene Você já começa a seguir a lei Porque ela está falando Que eu estou ganhando seguidão demais E que ela também quer ganhar seguidão Então está dado o recado Vamos arrastar ela junto Vale a pena O trabalho muito bonito Lindo né Vermelhão A galera ousa mesmo A gente vai fazer trança branca Cada vez mais a pessoa quer diferenciar O cateado mais delicado Sai fora do padrão E não diferenciar É o normal cansa Normal demais Eu já aventurei Ele já usou trança Eu acho que eu lembro Eu lembro Eu lembro Samurai Ah eu lembro Quando você estava com a pizzaria Você usava o Samurai Que estiloso É isso aí Parabéns Lucilene Vieira Daniel Meira Você também teve algumas premiações Aqui na região Sobre suas apresentações Fala um pouco pra gente sobre Então Em Capelinha A gente tem duas premiações Que eu acho que acontecem Aqui em Tom Marlena também Que é A premiação da Vanguarda E do Sur Mais Minas Sur Mais Minas E melhores do ano Melhores do ano Então desde 2017 Que eu voltei Da cidade de Anuário E estou exercendo a música Em Capelinha O pessoal tem prestigiar bastante E teve as indicações Melhor cantora E estou invicta Graças a Deus Eleita pela galera De Capelinha Região Melhor cantora Não De Capelinha Porque são separadas As premiações Cada cidade O pessoal votou E de 2017 pra cá Eu sou eleita Melhor cantora de Capelinha Em cinco premiações já E isso me deixa muito feliz Bacana demais E a gente falou um pouco Sobre a música de lançamento Faltou você Tocar um pouquinho pra gente Dá uma parinha dela pra gente Pra gente Ela já está na boca da galera Capaz de memorizar a letra Bora Mesmo que o meu sol Não se acenda mais Vou procurar o seu calor Mesmo que os meus olhos Não se abram mais A minha visão Será de um futuro melhor Mesmo que tudo tenha se acabado E em lugar de flores A gente é certo Mesmo que fauna Fora Micro-organismos Bactérias E humanos Sofrer tão bem Sofrer tão bem A minha Mas eu vou enxergar Um futuro melhor Um futuro melhor Pra você e pra mim Eu vou encontrar Uma casa nova Pra gente morar Que o que a gente quer Nem que seja Em nosso planeta Quem quiser conferir o resto Quem quiser conferir o resto Vai lá no canal Aê! E escuta Parabéns pela música Todas as plataformas É uma letra Bem inusitada E muito bonita E com energia bacana O pessoal comentou comigo Que essa música Falava assim Muito a respeito Que a gente viveu Durante a pandemia Mesmo que meu sol Não se acenda Eu vou procurar Pro seu calor Nem que seja Em outro planeta Eu vou encontrar Uma casa nova Pra gente morar Mas essa música Eu já escrevi Tem uns 10 anos Aí o pessoal Me alugou É você pensar A premonição O que que é isso? Falei não gente É só uma coincidência É coincidência E aí você tem Algum show Previsto pra Agora Tem alguma coisa Marcada já Ou tá mais pra frente? Você fala Show de grande De porte? Não A música Porque a galera Quer ouvir essa música Ao vivo Sim Então eu vou participar De uma live Em Capelinha Na quarta-feira Que é a live Natal da União Essa live acontece Através da Secretaria De Cultura De Capelinha Todo ano Era na praça Pra todo mundo Curtir Era uma semana De shows Na praça De todos os artistas De Capelinha Que passam a pago Só que não Não podemos fazer isso Ainda que ainda existe O risco Em relação A pandemia Então vai ser Uma live Transmitida Na quarta-feira À noite No dia 8 E eu vou estar lá Apresentando pra vocês Algumas músicas Inclusive Essa música aí Que o pessoal Curtir Pra galera Que queira contratar O seu show Como que faz Então eu tenho Meu contato Do Instagram Que é Arroba Daniel Almeida Oficial Lá tem o meu contato De Whatsapp Ou telefone Tem o meu e-mail Também Em qualquer Desses canais O pessoal Pode entrar em contato Com mim Ainda tem Ainda tem espaço Na agenda No final de ano Ainda temos Algumas datas Mas já está Graças a Deus Bem preenchido Bastante Com fraternizações Show particular Alguns eventos Que vai ter participação De Daniel Almeida Inclusive Fiz algumas participações No último fim de semana Foi fantástico Quero participar de festa Em Tomalina Me convida E vai ser um grande Eu amo a cidade De Tomalina Tenho muitos amigos aqui Vocês sabem Que eu estou falando É um público grande É um público grande Eu quero muito Estar aqui Inclusive Eu participei Da live Do Festur Foi em outubro Se não me engano Foi uma experiência Linda demais O pessoal Muito perigoso A Nelly Da Secretaria De Cultura Quero mandar um beijo Para ela Uma profissional excelente Muito competente E a live Foi muito bonita Eu tenho um show De uma hora Quem quiser procurar Essa live No Facebook Da Secretaria De Turma Alina Consegue ver Esse show De uma hora De Daniel Almeida Muito conseguiu E foi com banda E tudo Que é do jeito Que a gente gosta Show de bola E o Festur Presencialmente Você já Já tocou Não Ainda não Eu até joguei Uma música minha Que é um samba Que eu tenho Que eu pretendo gravar E trazer para vocês Também Mas infelizmente O Festur É de caráter Mais regional Que não é meu estilo De composição Eu gosto mais De composições É Sobre romantismo Sobre amor Não é muito A questão regional Mas você poderia Ser contratada Com um artista Para tocar no Festur Independente De estar concorrendo Ou não Entendeu Porque lá Curtiu o show De Daniel Almeida Exatamente Mas os contatos Vieram acontecer mais Agora Depois de algum tempo O convite surgiu Esse ano Secretaria de Cultura E eu quero concorrer Eu vou colocar a música Para concorrer O voz é forte Não é não vai Concorrer E ganhar Deus quiser Levar um prêmio desse Para o Capelinha Também Nós queremos Mas quem ganha São as pessoas É um espetáculo Muito lindo Show de bola Daniel Almeida Pode dar uma palinha Para a gente Para o nosso público Claro É o que eu faço De melhor É o que a galera Quer ouvir também Essa é das antigas Galera da Vanguarda Ele vai gostar Se você pretende Saber quem eu sou Eu quero lhe dizer Entre no meu carro E na Estrada de Santos Você vai lembrar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade Andai junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez maior Preciso de ajuda Por favor Por favor me acuda Eu vivo muito só Mas se acaso Não há curva Eu me lembro Do meu mundo Eu vejo mais fundo Corrige o meu segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas Da Estrada de Santos Onde eu posso esquecer O amor que eu tive Eu me perco o espelho Na distância sem perder Mas o amor que eu perdi Eu novamente Encontrar As curvas se acabam E na Estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, não As curvas se acabam E na Estrada de Santos Eu não vou mais passar Essa tinha que ser tocada completa, né? A galera tá com inveja A galera tá com inveja Essa música é bonita demais E de camarote Daniel Almeida, vamos caminhando Para o final Você tem alguma coisa Uma consideração final Você vai sair de falar Com o seu público Sim, eu quero agradecer O pessoal que tá apoiando O projeto novo Das músicas autorais E mais uma vez Quero pedir a você Siga o trabalho De Daniel Almeida Apoiem Contratem também Que é importante Compartilhem com as pessoas Essa música nova aí Que eu sei Que o pessoal tá gostando bastante Seja de qualquer idade Minha música é pra todos os públicos Música boa, né? Que gosta de música boa Graças a Deus Agradecer meu patrocinador oficial Que é o Congelados do NEM Agradecer a você pelo convite Muito obrigado Pelo carinho do pessoal De Turma Alina comigo Sou muito bem recebida aqui E fico muito feliz Agradeço demais É isso Bacana demais Vamos falar mais Sobre o sorteio Que a gente vai fazer É... O Congelados do NEM Qual que é o... São dois kits Que ele enviou pra gente São dois kits Em cada kit A gente tem um pacote De coxinha E um pacote Do croquete Com requeijão cremoso Croquete de carne Com requeijão cremoso Que é o lançamento Tá sendo lançado hoje Esse produto Tá? E aí já tá Em todas as redes Da região Sabe dizer se eu tenho Algum representante Aqui em Turma Alina Não sei informar Mas é provável que sim Porque a... Congelados do NEM Tem representantes Até em Diamantina Sim Tem representantes Em Diamantina É... Telfotone Então a... A região tá muito bem coberta Bacana Você que é de Capelinha Né? Já conhece as instalações Aí do Congelados do NEM Ou os representantes Supermercados E você que é de outras regiões É... Entre em contato com eles Pra saber Se tem algum representante Aí Na sua cidade Beleza? Agradecer ao NEM Que é colega meu também Que participei com ele Do curso em pré-técnico De Capelinha Ah, figura É gente boa demais E... Agradecer ele Agradecer também A Marcenaria Primos Né? E... Tá sempre Dando moral pra gente aí E você que Queira conhecer essas empresas Só é seguir o Instagram Delas, né? É... E no mais É lembrar Você que quer participar Do sorteio Você precisa Seguir Dania Almeida Seguir Wagner Castro Oficial Dania Almeida Oficial também E seguir Congelados do NEM E você vai precisar Compartilhar o post É... 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 No seu story Que você lembra Que você lembra da gente A gente nunca pode esquecer De onde que a gente saiu Né? Isso aí é fundamental Eu gostaria também De convidar você Que queira Nos patrocinar Queira apoiar Esse projeto Que eu tô dando a cara Pra bater Porque muitos podem criticar Mas eu acredito no que eu quero Deixo as críticas de lado Se for construtiva Eu vou absorver Eu vou ouvir Mas não vão me parar Com críticas Sempre Faço o meu melhor Com o que eu tenho Hoje E agradeço a você Que compartilha Que curte Que se inscreve No canal E... É isso aí Vamos Uma saideira aí Vamos fazer uma saideira Que a gente tá indo Com música É isso aí Valeu galera Até a próxima Obrigado Curte Compartilha Lá fora E aqui Tá tanto frio Me dá vontade De saber Aonde está você Me telefona Me chama Me chama Me chama Lágrima Nem sempre se vê Lágrima No escuro Lágrima No escuro Lágrima Cadê você? Nem sempre se vê Mágica No escuro Mágica No absurdo Mágica Cadê você? 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 É isso aí Valeu! Mais um pedacinho Mais uma Mais uma Então vamos lá Só que eu posso Vale Vale Vamos lá então Você que anda com o pé Achado E com a palha Atrás da orelha E com a palha Do chapéu Da testa E que se vira Da noite Do dia Você que banha No planado E que tira Ouro de padeia E faz da vida Uma festa E adora Falar Poesia Desculpe Seu doutor Mas Recebo Os cumprimentos Meus Eu fico Com a filosofia Do mestre João de Deus A saudade Me maltrata E me falta Olhar no calendário Pra ver se faltam Boas dias Pra ouvir O tambor Do lançar Vale que vale Cantar Vale que vale Viver Vale do jeito Que te olhar Vale eu amo Você Vale que vale Cantar Vale que vale Viver Vale do jeito Que te olhar Vale eu amo Você Salve o vale Do jeito Que te olhar Tamo junto Valeu Abraço galera Até o próximo Tchau tchau